Vendedor de carros é preso ao passar de 100 milhas por hora fazendo test drive com o cliente aqui nos Estados Unidos. Vem comigo e eu vou te contar toda essa história e para que você preste muita atenção e não faça o menos. Bora para o vídeo! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Abel, eu moro aqui na Flórida desde 2018 e sim, eu já tomei multa de trânsito aqui e não é nada legal. Agora imagina ser funcionário de uma loja de carros, pegar o seu cliente, colocar no banco do carona e sair dirigindo para poder mostrar toda a potência da máquina para esse cliente. Até aí parece muito legal. Agora, imagina ser parado por um policial e esse mesmo policial te dá voz de prisão. Cara, imagina a vergonha! Isso aconteceu com um vendedor de carros aqui nos Estados Unidos ao fazer o test drive com um cliente. E ele se surpreendeu com um policial dando voz de prisão. Isso mesmo, isso não é nada legal e acabou acontecendo com esse rapaz. Enfim, ele fez o que nós chamamos aqui nos Estados Unidos de drop the ball. Pisou na bola! Eu vou colocar para vocês agora esse vídeo lá do meu outro Instagram. Para quem quiser ver, vou deixar o Instagram em cima para você me seguir lá também. Dá uma olhada só o que aconteceu e a reação desse motorista ao ser preso. Vocês viram? Ele estava dirigindo na zona de 45 milhas por hora. Ou seja, ele excedeu 50 milhas por hora. É uma infração que eu já vou explicar para vocês. E também ele passou 100 milhas por hora. O que é considerado uma infração gravíssima aqui no estado da Flórida. Então, eu vou explicar para vocês assim que eu assistir esse Reels com vocês. Pediu a carteira de motorista, o insurance, o seguro dele e também o registro do carro. Ele estava fazendo o teste de drive com o cliente e acabou de pedir desculpas para o policial. Você liga só. Desculpa, aqui está a minha informação aqui. Eu me desculpe, oficor. Eu estou mostrando o cliente do carro, certo? Eu me desculpe. O cara, eu preciso sair do carro. Já mandou ele sair do carro. Quando acontece isso é porque a coisa não é boa. Acabou de dar voz de prisão para o nosso amigo. Olha a cara dele. Dá uma olhada só na cara que ele ficou. E essa é a hora da algema. Ele chega a xingar o motorista dizendo que ele tem idade suficiente para saber e conhecer a lei. Então, se você for parado por um policial algum dia aqui, preste muita atenção em uma coisa que eu vou dar para vocês de dica. Jamais digam para o policial que vocês não conheciam a lei. Jamais digam eu não sabia. Vocês têm a obrigação de saber se vocês não pararam no sinal de stop, se vocês cruzaram o sinal vermelho ou se vocês estão acima da velocidade. Joguem limpo. Porque se vocês disserem que não sabiam, só vai piorar as coisas para o seu lado. Então, vamos dar uma olhada na lei agora e eu quero explicar para vocês o porquê ele foi preso. Vamos lá. Eu estou com um site aqui de um escritório, de uma firma de advocacia e eles explicam muito bem os detalhes da lei. Eu vou, inclusive, deixar para vocês na descrição desse vídeo o porquê que esse camarada foi preso. Bom, primeira coisa que eles falam aqui. Exceder o limite de velocidade de alguns quilômetros por hora pode lhe render uma multa. Até aí, tudo certo. Inclusive, foi essa a multa que eu recebi por ter excedido a velocidade. Pouco, mas eu estava acima da velocidade. Mas excessos de velocidade é outra questão. Dependendo da sua velocidade e de onde você for pego, você pode enfrentar penalidades severas, incluindo prisão. Então, você que pensa que pegou um carrão, vai testar o carrão, tome muito cuidado, pessoal. Tome muito cuidado. Precisa ficar muito ligado para não estragar muitas vezes a sua vida. Porque isso vai ficar no seu record. Bom, significativamente, as leis de velocidade da flora estabelecem vários níveis de punição e até mesmo se sobrepõem às leis de direção imprudente do Estado. Essa configuração dá aos promotores muita flexibilidade na busca por punir os que estão em alta velocidade, mas pode colocá-lo em uma situação difícil, tentando descobrir quais leis você infringiu e como se defender. Ou seja, se você infringiu a lei por estar muito em cima da velocidade, você vai ter sérios problemas, tendo dificuldade, inclusive, para se defender. Então, vamos entender agora qual é a velocidade máxima permitida para infrações graves na Flórida. Quando você dirige mais de 50 milhas por hora, acima do limite, que no caso do nosso amigo era de 45 milhas por hora, então, de novo, quando você dirige mais de 50 milhas por hora, acima do limite de velocidade publicada ou mais de 100, ou seja, ele estava, nas duas ele estava cometendo infração, ele estava mais de 50 da velocidade permitida e estava acima de 100. Independente do limite de velocidade publicada, você corre o risco de ser acusado de um crime. Então, aqui, sai daquela esfera administrativa e vai para a esfera criminal. É aí que o bicho pega. É aí que fica ainda mais difícil de se defender e mais, o custo com o advogado é altíssimo, porque ele precisa tratar na esfera criminal, tá bom? Comenta para mim já aqui nesse vídeo, enquanto a gente não termina, já comenta para mim aqui se vocês acham que o policial agiu corretamente. E se você gosta desse tipo de lei, e se esse tipo de lei deveria existir no Brasil também, comentem. Vamos debater e ajudar outras pessoas também para que não pisem na bola. Como eu falei, drop the ball. Não pode fazer isso, pessoal. Compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos que vocês puderem para que eles não comentam o mesmo erro, tá bom? Olha só. Na primeira vez que você for condenado por dirigir a mais de 50 milhas por hora, acima do limite de velocidade, você poderá pagar uma multa por excesso de velocidade de mil dólares. Uma segunda condenação custará 2.500 dólares em multas e a sua licença será revogada por um ano, tá? Mas o que a gente tem que prestar muita atenção aqui é que a terceira infração, os promotores podem acusá-lo de um crime de terceiro grau. Olha que perigo isso, tá? A sentença após uma condenação por uma terceira infração pode incluir até 5 anos de prisão e até 5 anos de liberdade condicional, o que a gente chama de probation, tá? Até 5 mil em multas e a revogação de licença de até 10 anos. Então por que isso é feito aqui nos Estados Unidos? Olha, eu te dou a primeira multa, eu te dou a segunda, na terceira, meu amigo, ferrou, ferrou. Só que daí tem um detalhe, tá? Por que esse camarada foi preso? Será que ele já estava na segunda multa, na terceira multa? Não se sabe, mas o que nós sabemos, entendemos pela lei, é que esse policial tem o poder, ele tem a autonomia de levar esse cara preso, tá? Ele tem a autonomia e lógico, vai caber o juiz, né? Vai caber o juiz manter ele preso ou dar essa multa de 2 mil ou 5 mil depois. O fato é que sim, ele foi preso porque ele estava acima de 50 milhas da velocidade máxima e também estava 100 quilômetros acima de 100 milhas por hora. O que que acontece? Tem mais um agravante aqui. Se ele tivesse daí com criança, seria muito mais sério, porque ele poderia ser indiciado até por uma tentativa de homicídio. Olha que loucura isso. Então cuidem, parece que tem muita atenção no que eu falei pra vocês agora, tá? O que que vocês acharam da atitude do policial? Minha primeira pergunta, comentem aqui pra mim. Segundo, vocês acham que esse tipo de lei ajuda a inibir os apressadinhos, os pés de ferro, a quem faz racha nas ruas? Vocês acham que isso ajuda ou atrapalha? E vocês acham que esse tipo de lei teria que haver também, teria que existir no Brasil? Daria certo? Comentem pra mim, nós vamos discutir, conversar, debater sobre a prisão, infelizmente, né, desse nosso amigo aí, que afinal de contas era o cara que estava trabalhando, estava fazendo o trabalho dele, mas de novo, pisou na bola e a lei aqui vale pra todos. O país é livre, mas precisa seguir as regras, tá bom? Eu costumo dizer que nos Estados Unidos nós temos duas regras. A primeira é sigam as leis. A segunda, nunca esqueçam da primeira. Faz sentido? Espero que tenham gostado desse vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que quiserem, que puderem. Meu nome é Alessandro Abel, sou corretor de imóveis aqui na Flórida. Se estiver procurando um imóvel pra investimento ou por moradia, seja Miami, até Orlando, meus dados estão aqui embaixo. Eu tenho vários vídeos sobre imóveis aqui no canal. Assistam e me procurem, me chamando inclusive no WhatsApp. Valeu, fiquem com Deus, até a próxima e cuidem, não pisem fundo, que isso pode dar problema. Até mais!